Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu algo e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu algo e foi embora Nem se despediu de mim Se assossega o coração Esse amor renascerá Vai-se um dia mais, vem outro Aí então, quando ele voltar Quebre o potinho, a quartinha Bote o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebre o potinho, a quartinha Bote o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim 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 Já chegou com tantas horas Bebeu algo e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Vendeu lá depois e mora Nem se me seguiu de mim Já suceda coração Esse amor renascerá Vai se um dia mais vem outro Aí então, quando ele voltar Pega o potinho, a quartinha Bota fogo na camarinha Que ele vai se declarar Pega o potinho, a quartinha Bota fogo na camarinha Pra ele se declarar Nem se me seguiu de mim Já chegou contando as horas Vendeu lá depois e mora Nem se me seguiu de mim Já chegou contando as horas Vendeu lá depois e mora Nem se me seguiu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Vendeu lá depois e mora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Vendeu lá depois e mora Nem se despediu de mim 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 Já chegou contando as horas Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Obrigado.